a troca essa bateria ela tá ruim tá pegando carne mas aí eu adaptei quatro células e aquelas que ele vem no notebook 4 3.7 duas vezes vai dar 3.7 vai dar 7.4 no máximo 8 volts trabalha bem mais o raio vai durar aqui uma eternidade apete aqui a troca